Esse mar, camufla de céu Daqui não se vê Feito um espelho, reflete bem alto E bem alto é o chão Daqui já não sei No fundo até pode ser que a maré Abaixe na manhã e resolve a ciência De quem não sabe o que quer E a deriva na terra se criar Disfarçada na brisa que é viver Mas não sabe que é não Não quero tanto que final olhar Dói o que não vê Mas sente o fogo no que toca O mesmo mar que pega a terra Seja a sua terra Não quero tanto que final olhar Não quero que não vê Mas sente o fogo no que toca E o mesmo mar que pega a terra Seja a sua fé Seja a sua terra Seja a sua terra Seja a 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 terra Veja a terra Não quer que peça Seja a terra Ao ver Tudo isso Coat Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto